A baiana veio a Goiânia a trabalho e se encantou com a estrutura da capital e o jeitinho goiano hospitaleiro de ser. Eu costumo dizer que eu acho tão boa a Goiânia que só falta ter praia para ser igual Salvador. Goiás tem atraído cada vez mais turistas, por isso Goiânia foi escolhida para uma feira que acontece no centro de convenções que expõe toda a potencialidade do estado, culinária, tradição, natureza e coisas que nem a gente que mora aqui às vezes conhece. O turismo em algumas cidades de Goiás acontece também porque as pessoas são atraídas por coisas exclusivas. Um exemplo a gente tem em Pirinópolis, e eu não estou falando das cachoeiras, da natureza, e sim da prata de Pirinópolis. Olha como é lindo esse trabalho e só pode ser chamada prata de Pirinópolis, a prata que for fabricada lá. E o detalhe é que é uma prata reciclada. A Marisa está aqui para explicar para a gente. Marisa, conta rapidamente para mim a historinha dessa prata e parece que vocês ganharam um selo de exclusividade. Isso, ganhamos agora dia 9 de julho pelo INPI, que é o Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial, esse selo. E a reciclagem da prata é feita aqui em Goiânia mesmo. A gente compra de fornecedores daqui. Eles usam radiografias, os pequenos chips de telefone, de computador. Tem um processo, deve ser químico, que eu não conheço, e separa o que é prata pura. Aí vem a prata pura e eles nos vendem e a gente transforma nessas belas joias. E sabia que Goiânia é a segunda cidade mais visitada por turistas no centro-oeste? Goiânia tem um polo industrial muito grande. Então o turismo de negócio aqui é muito forte. Principalmente na confecção é um deles. Seja pelas belezas ou por uma infinidade de atrativos, muitos ainda recém-descobertos, Goiás é como se fosse uma trilha gigante de turismo para ser explorada. Goiás tem cidades históricas que hoje as pessoas estão buscando e resgatando esse lado histórico. Nós temos o turismo ecológico que está muito grande também. Cachoeiras, a maior instância hidrotermal do mundo está em Goiás, que é Caldas. Nós temos Corumbá, Minasul, Chapada dos Veadeiros. Então hoje o turismo aqui está muito grande. Pessoas vindo, o turismo receptivo, hoje está aumentando cada dia mais. Sim.